E ae seus arregaçados! E ae cabeçadinhos da mamãe! Fia da puta! Onde nós vamos hoje mãe? Nós vamos assistir como eu era antes de você! Lá no Shopping Boulevard! Foda! Fafada não gente, é tão lindo o filme! Eu só quero ver depois, eu vou fazer uns comentários depois que vocês viram me assistir! Vamos assistir primeiro, depois vamos ver o que que é essa porra! Se duvidar eu vou ter que pegar lencinho pra você enxugar as lágrimas! Ai amor, é muito bonito! É lindo, é lindo! Eu sei que existe um coração ai dentro! Com certeza, mas não pra filme assim, eu vou chorar! Ai, que to jantinho! É muito lindo! Ai mãe, vamos comprar um tênis pra mim? Para você fazer de conta que você vai fazer caminhada? Eu vou fazer caminhada. Sim. Ô, louco, mano, tô tomando meu cu. Tênis caro do cacete, velho. Aquele ali de R$799. R$799 no tênis. Não, é aquele de R$1.99. Caralho, que tênis é esse, mano? De ouro. R$1.099 num tênis? Ah, é ruim que eu vou pagar. R$1.099 aqui. Vamos ver, R$259 não. R$1.099. R$1.099 é muito caro. R$1.099. R$1.099 aqui, R$1.099. R$1.099 é a parcela. R$1.099 é a parcela. Ah, foi você que falou que era R$1.099. Não, foi eu não. Não era esse daqui. Não tá aqui não. Ah, R$1.099 não. Foi você que falou que era R$1.099. R$1.099 não. Não, eu também não vou comprar um tênis de R$200,00. Tá louco? E agora, mano? Eu quero comprar um tênis carato. R$1.099. 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 R$1.099, mas não é de caminhada. Não adianta, mano. Nesse um degrau a mais, a Nayara não consegue ficar do meu tamanho. Eu que gosto de alguém grande. Nayara, conta... Aonde que eu fiquei tanto tempo sem ver tênis que ele subiu tanto? Meu! R$1.099 no tênis, mano. Meu bem vai experimentar o tênis, né, meu? O único que não tá R$799,00. R$1.099,00. R$1.099,00. Ah, mas tá pra você. R$1.099,00. 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 E aí, o seu chão? Eu achei bom. Gostei, né? Eu lavo ele. Não tem rolado não, eu vou pegar ele e vamos. Ah, vim o quê? Porque eu preciso ir no banheiro, preciso comprar comida pra ir lá me assistir meu filme. E aí, que seu chão, meu Deus? Não é seu ainda, você não tem fruto. É, não é meu? Não comprei? Não, Nayara. Eu vou. Vai tomar no seu pico mais chato do caralho, velho. Ah, você vai sair no banheiro? Vou. Fala agora com o santo. É, vem aqui. Fala, você que... É, que eu tava passando agora. Você tava me tirando, mano? Vem agora aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, filha da puta. É? Então você vai comprar lá, filha da puta. Vem, porque não foi muito bem. Hã? Meu é novo, cara. Meu é novo, pô. Filha da puta, cara. Vocês estão pro caralho. Me tirando, viado. Você tá me tirando, cuzão? Hã? Vou falar pra alguém que tá lá. Então vem, ué? Vai falar pra alguém que tá lá. O que que você não vem? Por que que você não vem? Vem então. Um cara tão bichona, tão cuzão que tem que pagar pra alguém pra me pegar. Cô? Tô, você tá comprando. Tô. Você tá tratando até nesse, esse aí a gamaça? Tô. Viada do caralho. Cusão. Tá vendo? Ó. Vou jogar. Cusão do caralho. Vou jogar essa bola bem na tua cara. Né? Vou machucar o rostinho dele. Vai ver o que eu vou comprar no meio da sua cara, filha da puta. Ô Nayara, eu esqueci de uma coisa. Ô Nayara, precisava comprar um calção pra mim. Eu preciso comprar o calção. Não tem paladar refinado, daí quando come alguma coisa gostosa, boa, aí dá nisso, né? Pobre é uma bosta, né? Mora no gueto, não tem qualidade, mano. Cê não tem qualidade, cê é uma bicha. Vou fazer essa barba, meu menino. Só porque na sua cara não nasce. Amanhã não nasce mesmo, mas barba... Vai, me deixou no voto, pô, vai dar pulo, caralho. Tô com ver a escola hoje. Aqui, né, o Nazareta disse que comprou um tênis desse aqui, ó. É, não sei, quem é burguês é burguês, né, meu? R$1.300,00. Sabe o que eu estou pensando em falar numa coisa? O Léo, ele é solteiro, ele não tem filho. A gente tem duas meninas. Tipo, o que ele ganha é dele. Ele tá fazendo vida. O que ele ganha é de viver? É, mas... É, mas mesmo assim, cara. Ô, louco, cara. Nossa... Eu não pago, mãe. Paguei R$99,00 no meu, achei caro, já. Não paguei R$1,00, porque nem ó... Tô, mano, eu sou muito caro. Que? Que a Alice e a Luisa fizeram uma cartinha por ela Aí ele falou que me enviou a carta a despedida de iniciais no escritório É? É minha pipoca, cuzão, não é sua Você vai comer a sua pipoca, desgraçado Ele tá no malvore? Tá bom? Tá bem? Ó Já que eu tô vindo assistir, como é que é o nome? Filme? Como eu era antes de você Como eu era antes de você Romance sem vergonha de água com açúcar Ó, vamos assistir isso aqui ó Eu nem assisti o primeiro Independence Day Se você não assistiu o primeiro Se você não assistiu o primeiro Então você vai baixar e vai assistir Porque nós vamos vir assistir Querido, você me chamou pra assistir o Warcraft Eu vim com você No dia que a gente foi ver Já tinha na internet Vai baixar, mas nós vamos assistir Ó, eu queria assistir esse aqui também ó Esse aqui também quero assistir Qual? Ah, esse também quero ver E a gente vai assistir esta bosta aqui ó Esta merda A mãe dos dragões Caiu Decaiu, ó Ô cacete Não, eu tô colocando aqui no canto Vai Vai Agora a gente vai assistir o O Plágio Ô cacete Tá derrubando tudo isso Segura aí então Mas é um cabeçudo assim não vai ver Vamos assistir um Plágio agora Plágio sua bunda Eu achei uma bosta Ai não, que lindo É uma bosta Nossa, nada O Godoy chorou Eu vi você chorando Pusão 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 É, o filme é engraçado Eu tenho que rir E você não riu? Riu mais que o Neo Você não riu? Eu achava que era uma bosta Você não riu? Eu acho uma bosta Sim O filme foi massa Hã? O filme foi massa Eu quero uma Eu peguei de não sei o que lá De morar 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 Agora a gente veio aqui no No shopping Catuaí Comprar uns livros infantis pra Luísa Que tá em fase de alfabetização Não, ela tá começando a ler Então a gente vai comprar uns livrinhos pra ela Porque lá no shopping do Levar Tem a Saraiva E a Saraiva é muito cara Aliás Todas as livrarias Novas São dentro de shopping Que são caras É E a gente deixou o carro aqui fora Pra não ter que pagar estacionamento Pra não ter que pagar estacionamento Pra não ter que pagar estacionamento Pai, eles não vão roubar o Palio Sendo que tem cruze É R$8 Não vi cruzinha não, né? Eu vi Em preto R$8, velho Pra pagar no estacionamento Só pra ficar ali ó Vinte minutos pra comprar uns livros É Mais Sete livros de R$6 A gente tá investindo na educação Quanto deuzinho? R$8,90 Ah, melhor que essa portainha aqui ó Do Rezende Cusão do caralho Acabou nós passeios Acabou Agora vamos voltar para a rotina A realidade Agora vamos pra casa Compramos os livrinhos Para os meninos Vamos voltar pra casa Vamos fazer ela ali agora É Mas ela gosta de livro Eu coloquei dois Eu coloquei dois Eu coloquei dois Eu coloquei dois e não quatro Não Tem muitos livros pra gente Pra gente escolher na hora de dormir Só que ó Não pode Rasgar E desenhar neles Alice desenha? É, mas não pode Eu não vou desenhar Eu coloquei um bebê na hora Gostou? Gostou Alice? Gostou Gostou Pega pra mim Gostou? Mostra que tem um monte Romel e Julieta Mãe, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que é o nome desse? Rei Arthur Rei Arthur Rei Arthur Rei Arthur Esse Pinóquio Pinóquio Olha Luís Esse aqui Quem escolheu esse de beijar? Aladia E esse E esse? Aladia E esse? João E. O. P. D. Pedro Qual nome desse daqui? Esse Qual nome desse daqui? A pastorinha Pastorinha E esse aqui? E a Lourinha do tesouro. Eu vou te dando. Você vai ler tudo.